Como uma série que chegou a ter 95% da aprovação dos críticos, consegue chegar a uma pontuação de 49% tão rapidamente? Simples, lacração. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Lançado no dia 13 de junho pela Amazon Prime Video, a quarta temporada de The Boys tem gerado algumas polêmicas em sites como Rotten Tomatoes. A série chegou ao site com 95% da aprovação dos críticos, porém a pontuação dada pela audiência atualmente está na casa dos 49% e vem caindo conforme novos reviews são publicados no site. Entre as diversas críticas que a série vem recebendo de espectadores anônimos, está a de que o Capitão Pátria foi totalmente deturpado. Muitos acusam o showrunner Eric Kripke e sua equipe de serem esquerdistas e wokes, que transformaram um herói em um vilão somente para criticar quem tem tendências políticas do campo da direita. The Boys também está sendo criticada por ter arruinado o French, o francês, ao introduzir um relacionamento entre ele e outro homem completamente do nada. Comparar todos os apoiadores de Trump a nazistas não foi um bom movimento, especialmente dado como os esquerdistas estão falhando globalmente. Exemplifica o comentário do usuário Brighton G. Os usuários também comentam que a série teve uma mudança repentina no enredo, com personagens secundários que surgiram do nada e mudaram consideravelmente a trama. Alguns afirmam que o objetivo de tais mudanças é refletir a realidade atual e influenciar as eleições americanas desse ano. Bom, mas seja como for, como tudo isso aconteceu? Vamos começar falando de Garth Ennis, escritor que ficou muito famoso justamente por escrever as histórias de um dos personagens mais polêmicos da Marvel. Ninguém menos que o Justiceiro. O Justiceiro é a definição de reacionário, de reagente, de reação e de meter chumbo grosso nos bandidos. O lumpenproletariado. Garth Ennis sempre fez questão de trabalhar em suas criações cada vez mais polêmicas, focadas em horror, violência e humor negro. Seus trabalhos mais famosos são Preacher, Crossed e Crônicas de Wormwood. Mas em 2006 ele decidiu criar a revista The Boys, na qual ele daria continuidade às ideias que já trabalhou em Hitman, com super-heróis babacas e humanos comuns tendo que enfrentá-los. O The Boys fez tanto sucesso que em 2019 se tornou o seriado de destaque da Amazon. E foi aí que veio um enorme sucesso, com violência e humor negro. O surgimento dos heróis babacas da série vem de um princípio socialista chamado de progressismo. O progressismo na literatura clássica foi denunciado tanto no texto de Frank Stein, de Mary Shelley, como também na novela Crime e Castigo de Fyodor Dostoyevsky, em 1866. Tal princípio socialista afirma que a ciência pode fazer qualquer coisa em nome do progresso, e assim justificam todo tipo de experiência e horrores contra seres humanos. Falando em experiências e horrores, lembro dos nazistas, aqueles liderados pelo bigodinho que você bem conhece, com discursos socialistas e suas doutrinas baseadas em pensadores como Ferdinand Lasserre, Bruno Bauer e Alfred Meintzner. Sim, os nazistas foram inspirados por pensadores socialistas como Friedrich Strauss, Wilhelm Dültey e Friedrich Heger. Ajudaram a fundar a famosa escola de Frankfurt em 1923, carregando toda a literatura e estudos sobre experimentos em seres humanos. Verdadeiras histórias de horror. Biologia hereditária, higiene racial, eugenia, aborto e genocídio. Um dos homens formados pela escola de Frankfurt foi Joseph Mengel, médico também chamado de Anjo da Morte. O motivo desse apelido não é do nada. Colocou tudo o que aprendeu na escola de Frankfurt em prática nos campos de concentração. Esta é a história macabra do progressismo. E os super-heróis de The Boys vêm exatamente dessas histórias de horror progressistas. A história de The Boys começa com Huggie que teve sua namorada esmagada por um super-herói que corre muito rápido, o Trem-Bala. Esse evento foi acobertado pela mídia e esquecido pela justiça. Foi então que Billy Bruto, uma versão boazinha do justiceiro, entra em cena para recrutar Huggie para o seu grupo que investiga e pune os super-heróis que fazem grandes besteiras. Eles são como cidadãos que denunciam governos corruptos, porém com mais humor negro e violência. A partir dessa premissa, somos apresentados a personagens baseados na Liga da Justiça, porém mostrados como pessoas irresponsáveis e imorais, cuja motivação em vida são fama, fortuna e mulheres. Todos os super-heróis são comandados pela Vought Farmacêutica, que seriam os vilões do seriado, mandando em ambos os lados de toda a discussão pública, em um arco de histórias envolvendo a indústria farmacêutica, o governo e a mídia. Tudo isso envolve até experimentos em crianças, cenas com bebês que abrem seus olhos com raios de calor mortíferos e adolescentes que descobrem seus poderes das formas mais trágicas, matando pais e amigos e por aí vai. Os produtores da série escondem que experimentos em crianças têm um lado político-socialista, de esquerda, que impõem desde vacinas questionáveis a ideologia de gênero, de aborto, a doutrinação socialista obrigatória nas escolas. A verdade é que os produtores do seriado parecem ter a mesma motivação de seus vilões na ficção, a Vought Farmacêutica. Um personagem importante na série é o Profundo, uma paródia do Aquaman, é o personagem cujos crimes envolvem termos em que o YouTube não gosta. E para tentar explicar, imagina um personagem capaz de fornicar com todos os bichinhos da fenda do biquíni lá do Bob Esponja, mas que é protegido com o dinheiro do seu imposto, assim como o Hunter Biden, credo. Um dos arcos mais importantes do seriado é sobre a personagem Tempesta. Vivida pela atriz Aya Cash, ela era popular nas redes sociais, tinha opiniões que as feministas adoram e poderes iguais aos de Thor, uma Jane Foster com mais feminismo. Por um breve momento, foi o par perfeito para Homelander, o Capitão Pato. Ao final de sua história, foi revelado que ela era uma nazista de verdade que se sujeitou na Segunda Guerra a experimentos progressistas para se tornar uma arma perfeita. Ela ganhou poderes e não envelheceu, foi exposta para o mundo inteiro antes de ser derrotada. Mas como funciona a narrativa do seriado? É simples, o público conservador e libertário é capaz de mostrar pessoas questionando o socialismo na série. Mas não podem, de jeito nenhum, mostrar um público realista ligando o socialismo ao nazismo. Isso é o que narrativas podem fazer por você. Outro personagem para citar aqui é o francês que possui um arco de primeira nas revistas. Ele foi o primeiro a tratar a personagem Kimiko como um ser humano. Mesmo sabendo de toda a sua capacidade de matar, ele foi o primeiro a oferecer educadamente um banho, roupas limpas e brincadeiras inocentes que a fizeram se lembrar de que era uma criança nos quadrinhos. No seriado, teve uma namorada chamada Cherry e foi apaixonado pela Kimiko durante três temporadas inteiras. Mas como falamos no início do vídeo, misteriosamente apareceu como homossexual na quarta temporada. Tudo isso é fruto de políticas identitárias que exigem a mudança no personagem. Os fãs da série não estão gostando nada disso. Veja bem, não estamos aqui falando contra personagens gays. O problema é apenas que essa informação apareceu do nada na quarta temporada. Justamente quando todos estavam esperando que Kimiko e francês se tornassem um casal. Eles terminaram a terceira temporada com um beijo romântico e do nada no começo da quarta temporada o francês aparece com um namorado que nunca foi mencionado antes. Agora vamos falar da personagem Luz Estrela. Ela é a única que realmente se importa com a vida alheia na série. É a única a realmente fazer resgates e ajudar pessoas. Sua mensagem contra o abuso do seu corpo, suas crenças e até sua alma é uma inspiração real para muitas mulheres. Luz Estrela sempre conseguiu ter um pouco de fé e acreditar nas pessoas. É a personagem que sempre tentou estar certa. A heroína. Porém, na quarta temporada politizaram a personagem. Compraram todo o manual de instruções de feminista genérica. Sinto muito, mas os produtores do seriado tem os mesmos objetivos dos vilões da Flot International, sobre respeito com as mulheres. A personagem que escapou de ser uma ferramenta política nos vilões da ficção, acabou sendo uma ferramenta política para os produtores do seriado. Na quarta temporada, o seriado fez questão de fazer piadas envolvendo as denúncias sérias da ilha de Jeffrey Epstein. Nas denúncias do mundo real, Jeffrey Epstein gerenciou uma ilha para famosos da política e de Hollywood, na qual cometeram diversos crimes contra mulheres e crianças. Como se fosse impossível uma elite organizar isso, não é? Porém, o mesmo seriado conseguiu adaptar um dos arcos mais polêmicos das revistas em quadrinhos. A Herogasm. Uma super suruba, super bacana e super secreta dos super heróis. Isso é o que as narrativas fazem por você. Depois, a série ainda colocou o episódio de pedofilia de Epstein como uma teoria da conspiração da extrema-direita. Citaram até mesmo pessoas envolvidas no caso, como a Oprah e o Tom Hanks, colocando-os como inocentes vítimas de calúnias da extrema-direita. Exatamente assim como estou dizendo, não é exagero. Não é à toa que os fãs da série estão revoltados. O The Boys foi tão politizado na quarta temporada que parece uma nova série, não uma nova temporada. Podemos falar também do Composto V, uma droga maravilhosa que transforma os humanos em super heróis, mas que depois de ingerida, causa diversos efeitos colaterais que diminuem a vida de quem toma. Nada parecido com as vacinas obrigatórias dos últimos anos. E agora chegamos ao ponto da quarta temporada, na qual os produtores separaram personagens em lados políticos, se assumiram oaks e admitiram que o Capitão Pátria é uma paródia de Donald Trump. Só esqueceram de analisar o que as pessoas pensam antes de fazerem isso. Assim como a indústria farmacêutica vota, tinha advogados, assessores e super heróis cobrindo absolutamente todos os lados de todos os debates políticos, os produtores também têm para manipular a opinião de todos os personagens de ambos os lados políticos. Todas as multidões do seriado são atores contratados para balançar cartazes e repetir suas falas. Na vida real, conservadores e libertários iriam questionar Homelander, o Capitão Pátria, sobre ele ser fruto de experimentos progressistas socialistas. Seria questionado por representar uma indústria farmacêutica, sobre manipular a mídia, corromper a justiça, proteger um tarado em sua equipe, se envolver com uma nazista. Ele seria questionado sobre todas as vezes que foi exposto por assassinato nas temporadas anteriores. Homelander foi feito para supostamente representar pessoas que são contra tudo isso. Donald Trump não tem nada a ver com o Capitão Pátria, e as pessoas de direita jamais seriam a favor dele. Mas mesmo assim, os próprios produtores do seriado iriam aparecer num palanque político para afirmar que Homelander, o Capitão Pátria, é paródia do Donald Trump. Daí a plateia iria apontar o óbvio. Na verdade, todos esses crimes levam ao Biden. Justamente quem a série está tentando favorecer com essa narrativa distorcida. Essa verdade faria os produtores de The Boys matar todo mundo com seu raio laser, ou com o raio cancelador. Mas e se fosse no Brasil? Calma, já existe The Boys no Brasil. Osmano CPX. Super Lula da Cachaça 171 tem o poder de sair da cadeia a hora que quiser, o poder de ser eleito sem ter eleitores, voltar com todo o esquema de corrupção que quiser, e o poder de falar a bobagem que quiser. Literalmente, conseguiu falar mais besteiras racistas e nazistas que a Tempesta, uma personagem nazista. O Super Xandão tem o poder de distorcer a justiça com a força do seu cabeção sugestivo. A Rede Goebbels tem o poder de ter dinheiro sem ter audiência. O super poder de mentir sem ter vergonha. A artista lacrador tem dinheiro da Rua Ne sem ter público. intelectuais que intelectualmente passam vergonha em debates. A Janja tem o super poder de resgatar de cima de um telhado uma cavalinha que tem pinto. A roubalheira é tão na cara que tem até ministro do STF afirmando que eles têm 100 milhões de votos de confiança. Mas ninguém vota em ministro do STF. Então esses votos são de quem? Entre os super-heróis de The Boys, contra os políticos brasileiros, Lula nunca perdeu um assalto. Como bem explicado antes, o seriado é politicamente correto, exatamente para mostrar as narrativas corretas para a esquerda socialista. Ou seja, esquerdisticamente correto. O cancelamento é pouco para essa série diante do nível descarado que ela chegou na quarta temporada. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por J.J.Libre e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site, visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!